A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Fundação Luzia Tejada. Ele ainda teria pedido ao vigilante para entrar em contato com a polícia. Ao ser informado da ocorrência, o sargento Saraiva, que faz plantão em Sentinela do Sul, foi ao local e, acompanhado do vigilante, entrou na casa que fica na Avenida Hermes Rodel, em frente a um hotel. Com a porta aberta, o policial entrou na residência e encontrou a vítima com ferimentos na cabeça, já sem vida. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados. O homem segue desaparecido. A Brigada Militar faz buscas na região.